Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. E pelo menos 18 meninas são estupradas diariamente no país. Os números são da Viva Sinan, a Vigilância de Violência Interpessoal e Autoprovocada do Ministério da Saúde. Em 2015, foram registrados 162.575 casos de violência sexual contra a mulher. 11% são casos de estupro. Desses, 37,52% contra meninas de 0 a 12 anos. Uma média de 18 crianças estupradas diariamente. A reforma da Previdência deve ser votada daqui a um mês, no dia 19 de fevereiro. E as centrais sindicais se mobilizam contra a votação. O diálogo com as bases vem sendo realizado desde o ano passado, mas deve se intensificar nos próximos dias. Acompanhe a reportagem de Michele Gomes. Centrais sindicais organizam mobilizações em todo o Brasil contra a reforma da Previdência. Os atos serão intensificados na semana do dia 19 de fevereiro, data prevista para a votação da proposta na Câmara dos Deputados. O nosso slogan, que é um slogan geral desse processo, é se colocar para votar o Brasil vai parar. Ou seja, nós estamos preparando a nossa militância, preparando o momento sindical, para que no mês de fevereiro, em especial naquela semana que se indica a votação, a gente tenha a convocação, então, da paralisação nacional, da greve nacional, para que evite a aprovação da reforma. Muitas notícias envolvendo casos de mulheres que são atacadas, a gente acompanha isso. Um acontecimento aqui na Paulista, do ônibus, do cara que ejaculou e acabou sendo solto, enfim. Não sei, parece que as coisas vão piorando aos poucos. A todo o retrocesso que foi a aprovação da PEC, eu me senti bem frustrada enquanto mulher, porque eu acho que é um grande retrocesso. A mulher tem cada vez menos, enquanto deveria ser cada vez mais, o controle do corpo e das coisas, e de toda a questão do que é o aborto. Acho que é um grande retrocesso ter a aprovação disso. Ser mulher já não é algo fácil na sociedade, não é uma posição de privilégio de jeito e maneira. Então, com a crise econômica e com o governo não comprometido com as pautas sociais, tudo isso só se agravou, só piorou. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.